Quero uma igreja que me refresque a alma e seja séria. Vai na universal, mundial ou plenitude. Tá louco? Quero coisa séria. E eles não são? Se são, estão todos enganados. Esse povo não lê a Bíblia. Eles vendem rosa, vassoura, tijolo, até lenço, ladões. Não precisamos deles. Eu quero uma igreja genuína. É isso que eu quero. Então, vai pra onde? Pra igreja congregacional.